Oi gente, tudo bem? Primeiro dia do ano, aqui quem fala é o Luz, beleza com vocês? Olha lá, que irará? Bom, primeiro dia do ano, primeiro vídeo do ano, 1 de janeiro de 2024, o que a gente vai fazer? Tru, tru não, tutorial, guia completo para iniciantes, atualizado 2024, é isso mesmo. Eu vou explicar tintim por tintim sobre esse incrível e maravilhoso, espetacular jogo chamado Actio Tamarim para vocês, beleza? Se meu áudio é muito baixo, me desculpe, eu vou comprar um microfone novo aí, tá bom? Bom gente, primeiramente, uma introduçãozinha sobre o jogo, tá? Esse é um jogo de gacha, porém, não existe gacha de personagem, é isso mesmo. Você não precisa rodar o gacha para pegar personagens, o gacha é só para pegar equipamentos. Mas Luz, como que eu vou upar minhas personagens? Jogando, pegando recursos nas fases do jogo. O gacha não vai ser usado para upar personagens, tá bom? Até o nível máximo. O gacha é só para equipes, tá bom? Armas ou suportes, os equipes, beleza? Estilo, mais ou menos, o Honkai Impact, só que sem a parte de gacha de personagem, tá bom? Então aqui você pode começar com o pé direito, basta comprar a personagem certa. Como que a gente compra? Com gemas. O jogo da gema rodo, né? Gema para cada uma que você ganha. Você ganha a gema fazendo fase, fazendo modo história, fazendo eventos, você ganha a gema demais. Então não se preocupe, porém, não gaste muito. Não cometa o erro de comprar todas as Taimanins, as personagens, de uma só vez. Eu mesmo não tenho todas, porque eu moderno minhas gemas. Eu jogo desde quando lançou o jogo e mesmo assim não tenho todas, tá? Tenho quase, mas não todas. Por isso que eu indico a você ter uma conta secundária para testar personagens. Na principal você deixa personagens metas e na secundária você testa outros personagens, beleza? Ok, vamos lá, primeiramente, como que eu jogo o jogo? Clicando em quest, você vai ter vários modos aqui. Aqui em especial mod, você pega gemas, dá para pegar até 12 por dia. É um modo grátis para você jogar, porém tem que esperar o cooldown dele, tá? Aqui é o dele em quest, são quests diárias. Aqui você vai fazer fases onde você pega recursos para upar arma, para upar suporte, até para upar Taimanins. E também pode pegar golds aqui também, ó. Tá vendo? Então aqui são recursos para você upar tudo no jogo. Upar Taimanins, upar equipes e também pegar o gold, tá? Você, Cret Quest, é para pegar itens para encantar armas. Isso é mais para frente. Depois do midgame você vai entender. Aqui é um guia para iniciante, tá? Bom, aqui é o modo história, main quest, tá? Então é bom você fazer isso no início do jogo, quando você começar o seu jogo. Pegou uma tamaninha inicial, qual a melhor para escolher? É a Zag, né gente? A tamaninha inicial, a Zag, sacra o que casa? Escolha a Zag. Como ela é a protagonista, ela tem os atributos mais equilibrados. E também ela tem uma esquil chamada de parar o tempo. Ela para o tempo e isso facilita você a atacar os inimigos e esquivar também, já que o tempo está parado, né? Ela também tem uma skill de cura que eu vou mostrar já já para vocês, tá bom? Então faça o modo Waze, pega as muitas gemas aqui e upe o seu level. Aqui é o evento, o Event Quest é bom você fazer no modo Waze. Se você consegue fazer, já vai fazendo mesmo no level 15 que você tiver com a Zag, no level 20, você faz esse modo, tá? Aqui é o Time Attack, você não vai usar ainda. É para pegar o Magatama, você vai usar lá, quando você tiver com a sua Zag, level 40 ou 50, você vai usar o Time Attack, beleza? Bom, vamos lá. Sobre a tela aqui do jogo, o Lobby. Para você mudar o Lobby, você clica aqui nessa janelinha aqui, ó. Você muda o Lobby, tá? Aqui são vários temas. Vou mostrar para vocês aqui os temas que tem, são vários, ó. Tá vendo? Ó. São vários temas, você vai mudando, tá? Beleza. Como que eu vejo a minha conta? Você clica aqui no bonequinho, tem a sua conta, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tem o seu ID, que você pode dar para o seu amiguinho, para te adicionar. Aqui é a sua fotinha para você trocar. Aqui o nome para você mudar o nome aqui, ó. Nesse negócio você muda o nome. Aqui muda a cor do nome, tá? Aqui é o Arsenal. Depois, nossa, eu explico isso. Agora não, tá? Aqui é mais... Aqui é depois do Midgame, tá bom? Bom. Agora, como que eu coloco os Taimanins aqui no Lobby? Você vai aqui, ó. Charakter. Clica nessa coroinha aqui. Clica aqui e escolha o tamanho que você quiser. E coloca no Lobby, tá bom? Simples. Beleza? Tá. Arena. O que é isso daqui? Vou mostrar para vocês. Aqui é o PVP do jogo. Não é importante. Mas é bom você chegar até 6 mil pontos, tá? Para poder liberar a lojinha de arena e comprar armas de arena. Que são armas free to play, porém extremamente fortes, tá? O Gatcha, você vai entender que ele não é importante a partir do momento que você vai pegar essas armas aqui, tá bom? Vale mais a pena você pegar 5 cópias dessa daqui gratuita do que gastar só as gemas para rodar o Gatcha. Por quê? Porque as gemas, o foco delas, inicialmente, é para você comprar 3 skins para a sua Taimanin principal. Vou explicar isso já já. Aqui você joga PVP offline, você vai perdendo ou ganhando, não importa. Gaste suas 5 BPs de boa, tá? Aqui é a Arena Tower. Aqui determina em qual momento você está no jogo. Quando você finaliza a Arena Tower, você começa a entrar no Endgame quando finalizar ela, tá? Então, quando você chega no andar 50, você chegou no midgame do jogo, tá bom? O andar 50 é o midgame do jogo, porque aqui o jogo te dá dois itens chamados Nanomachine e Demonite, que são os itens que vão fazer com que você upe seu suporte para 5 barra 5 ou só na 5 barra 5. Mas o que é 5 barra 5, Luz? Vou explicar já já. Só segura a informação, tá? Do Nanomachine e Demonite aqui. E aqui você pode jogar com Taimanin dos seus amigos. Então, é muito importante você pegar aquele seu ID que eu mostrei e ir no nosso servidor do Discord, lá no tópico o ID, adicionar ID, aqui no Taimanin, que aí você vai postar lá no tópico o seu ID e a galera te adiciona. Aí você vai poder pegar ajuda, porque às vezes você não consegue subir algum andar daqui e aqui dá muito item, dá recurso, dá gemas, dá muitas coisas para você, dá ficha de gacha para rodar gacha. Então, você pode clicar aqui e pegar Taimanin dos seus amigos aqui, que nem eu estou fazendo aqui, só que eu não preciso. Como que eu pego isso? Com esse ticket aqui. Como eu pego esse ticket? Você vem aqui na lista de amigos, clica aqui no amarelinho, boom! Você pega coraçõezinhos verdes, clica na lojinha aqui embaixo, aí você pode comprar um ticket, um só aqui ó, 250 coraçõezinhos verdes, são grátis, aí você pega uma tamanho do seu amigo para subir o andar que você não consegue passar, beleza? Beleza! Gacha, vamos lá! Aqui é onde todo mundo comete erro no início, tá? Porque assim, como que eu vi do Honkai Impact, também eu jogo o Sansei Awakening, jogo Epic Seven também, então aqui é um erro que muita gente comete, que eu já cometi no início também, quando eu comecei a jogar muito tempo atrás, eu cometi o erro, que é rodar o Gacha. Bom, para quem está começando hoje, nenhum desses Gacha aqui vale a pena. Ah, mas o da Spinel, essa arma dela, essa arma dela aqui também não vai valer a pena para você, por quê? A não ser que você tenha fichas sem usar gemas, tá safe, tá seguro, você pode rodar o Gacha com as fichas de 10 em 10, nunca rode de 1 em 1, que não vai vir nada, então sempre de 10 em 10 para aumentar a chance de vir uma dessas armas. Se vier a azul ou a vermelha, tanto faz, você vai usar qualquer uma das duas, beleza? Bom, aqui no Gacha não gaste só gemas, só rode quando você tiver fichas, beleza? De Gacha, que nem essa daqui ó, 5, tá bom? Não rode, tá? E antes de você verificar, e antes de você rodar o Gacha, verifique se algo é útil para a sua conta. Por exemplo, a suporte aqui. Uma suporte que é lá da Poison. Você tem tamanho que dá Poison? Não tem. Ela é repetida. Suporte antiga, já não vale muito a pena. Fique atento quanto a isso. Suporte nova, essa daqui. Ela é boa, é interessante, é legal, só que para o seu início de jogo, não vai fazer muita coisa na sua conta. Aliás, não vai ajudar em nada, tá? Na sua conta no início do jogo. Rotação. Só rode quando estiver suportes, tá? Jamais cometa o erro de rodar em armas, porque pode vir qualquer arma, tá? Cada uma delas tem umas 4 armas diferentes, pode vir qualquer uma para elas. E outra coisa, no jogo vem muito mais armas do que suportes. Então, sempre rode em suportes, tá? No Gacha. Primeiro, qual Gacha você deve focar aqui em rotação? Lembrando, só rode com fichas. Essas fichas você ganha de graça também em eventos e em campanhas dentro do jogo. Então não se preocupe, tá bom? Vai rodar aqui para pegar quem? A Yuno, com essa daqui. Depois, a Suruga, com essa daqui. Pegou as duas? Passa para a vermelha. Espica, que é essa. E bareta, que é essa daqui. Pegou as duas? Passa para cá. E aqui você pega essa. Ou a Ribico, que não está aqui. Mas é essa ou a Ribico. Beleza. Tem vídeo explicando direitinho com mais detalhes. Como aqui é um tutorial de guia para iniciante, eu vou explicar por cima algumas coisas, tá? Para entrar no foco de como a pessoa deve começar direito o jogo. Aqui você não vai usar isso no início, é mais no midgame, tá bom? Bom, aqui nunca rode aqui. Ignora essa parte. Aqui é Shopping of Fitts Are. Toda vez que você rodar um gacha, independente se é com fichas ou gemas, você vai juntar essas esferas aqui. Que eu chamo de esfera dos desejos, porque é o Shopping dos Desejos aqui, tá? E você só vai gastar aqui para pegar a skin épica, que é isso daqui, ó. Peguei a skin da Spinel, tá? De Natal. O que é a skin épica, Luz? São skins que você só consegue pegar pagando com dinheiro. Mas está aqui de graça, pois é. Ela fica disponível uma única vez de graça para você pegar em um tempo limite curto. Após isso, ela retorna em forma de pacote por 32 dólares, 180 reais. Tá? Então, junte esferas para comprar somente skins épicas quando vierem, tá? Que é aqui o caso, tá bom? Aqui, você só vai usar isso daqui para poder completar alguma missão, alguma campanha que tem que rodar 10 gachas no dia. Aí você só roda aqui 10 e acabou. Para não gastar gemas, né, galera? Aqui, só de 5 em 5 também, tá? Nunca de 1 em 1. Bom, vamos lá. Aqui é a lista de amigos, aqui em cima. Aqui é o correio do jogo, beleza? Aqui são as missões semanais, que aqui você completa, pega gema para caramba, item para caramba. Aqui é muito bom. Aqui é o Golden Pass, você não vai mexer aqui, mas você vai pegar os itens que você for completando o ranking aqui, o seu nível da sua conta e também completando o modo história, você vai pegando itens aqui. Então é muito bom para você completar o modo história, tá? Campanha, aqui é onde o jogo traz algumas campanhas como fazer determinadas missões para ganhar recompensas ou então redução de AP por causa do evento, que é muito bom porque está começando agora, né? Redução de AP, ou seja, você vai gastar menos AP para fazer missão, isso é muito bom. Beleza. Bom, história, aqui seria o mercado do jogo. Aqui é pacote, isso aqui é P2Win, beleza? Então você não vai mexer aqui. E se você quiser gastar no jogo, não venha aqui, tome muito cuidado aqui, tá? Lembre-se, no jogo você só gasta para comprar skins lendárias. Somente isso, para mais nada, tá? Não comete o erro que eu cometi aqui, de vir aqui e comprar o Errarahim por 45 dólares, sendo que ela saiu de graça por gemas. Então não faça isso, tá? Que nem eu fiz, beleza? Aqui eu peguei a skin lendária Plus. Lendária Plus é diferente de lendária, tá galera? Lendária Plus custa 45 dólares, não tem desconto. E não existe gacha da suporte e nem gacha da arma, ou seja, não existe gacha dos equipes dela. E a skin dela é uma skin lendária Plus, que é acima de lendário. Dá atributos estrondosamente superiores. Eu peguei aqui o da Kirara, porque a Kirara é uma das minhas principais da minha conta, então ela está extremamente full over Power God e a Kirara, beleza? Bom, continuando, Characters, tá aqui. Lúcia não tem todas? Óbvio que não, né gente? Eu foco as minhas gemas. Eu tenho 20 skins, cravadas, 20 skins na Rinco, economizando gema, né? Porque a Rinco foi a minha, a minha primeira que eu comecei. Eu comecei com a Zag e depois comprei a Rinco. Na minha época tinha só essas opções de Rinco, tá? Por isso que a minha Rinco tem 20 skins, desde antigamente jogando com ela. Aqui você vai comprar. Quando você é iniciante, tem que tomar cuidado com isso daqui, galera, tá? Tomar cuidado. Por quê? Porque aqui, evite comprar tamanh que já tiveram rework, tá? Algumas. Por quê? Tem tamanh que teve rework e não vai melhorar, não vai receber atualização. Vai continuar ruim. Mas tem tamanh muito quebradas. Por exemplo, a Astaroth é uma tamanh tão quebrada, tão quebrada, tão quebrada, que se você começar com ela na sua conta, independente de quem você comprar depois, a Astaroth vai carregar a sua conta até o Endgame. Ela não vai te levar, vai carregar. Ou seja, independente de qual tamanh você colocar junto dela, ela sozinha carrega a sua conta inteira. É uma tamanh onde você não vai ter muita emoção no jogo, né? Você vai enjoar. Porque é só segurar um botão e ficar andando com ela pros lados e pro outro enquanto ela incinera, desintegra os inimigos. Ela é muito, mas muito apelona. Então, se você quiser começar já no modo Very, Very Age do jogo, compre a Astaroth e seja feliz até o Endgame. Aí no Endgame o desafio começa pra você. Bom, uma tamanh que eu aconselho a começar pra aproveitar ver o jogo que é extremamente forte, é o Errarahim, tá galera? Então você pode comprar entre Astaroth ou Errarahim. Ambas são vermelhas, porém uma Emily, ataque corpo a corpo, e a outra é Ranged, ataque a longa distância, é Maga, tá? Então tá aqui, você pode escolher ou Astaroth ou Errarahim pra ser sua primeira tamanhinha comprada do jogo, tá bom? Eu indico essas duas somente. Se alguém indica outra diferente e tal e tal, meio que dá uma desconfiada, porque a Astaroth ela é tão overpower que se você equipar mesmo com suportes fracas, você no início do jogo vai ter um destaque enorme. Mesma coisa com o Errarahim. O diferencial dela é que ela se cura. Ao Errarahim na build, veja, ela tem uma cura tão grande que o dano que ela dá no inimigo é o tanto que ela te se cura, ou seja, vai ter momentos que você vai se curar mais do que você tem de vida mesmo. Isso vai ser até engraçado. Ela é muito forte e o alcance dos ataques dela, eles são tão longos que parecem até ser Ranged, só que não é, é Emily ainda, tá? E ela tem golpes de raio, é muito top ela. Beleza? Sata Maninova, que é a Spinel, galera. Cadê a Spinel aqui? A Spinel aqui, 1.200 gemas também. A Spinel não tem cura, então ela não se cura, ela é corpo a corpo, não se cura, também é vermelha, porém ela tem o alto dano bruto, absurdo nas suas skills. Ela tem muito dano, então meio que compensa, né? Não tem cura, porém o inimigo também não fica vivo pra tirar dano dela, né? Então tem aquela compensação, né? Ah, a Spinel não tem cura, beleza, só que o inimigo vai estar vivo pra atacar ela, pra tirar dano dela? Essa é a questão, beleza? Mas no início vai ser difícil jogar com ela, pra quem não está familiarizado com o jogo vai ter que esquivar bastante, atacar bastante. Lembrando, se fizer a build certa, tome muito cuidado, porque na alta tamaninha, diferente dos outros gachas, que você coloca dinheiro, pega equipe e coloca as equipes e acabou, aqui não. Aqui dá pra você montar de 10 a 15 builds diferentes pra uma só tamaninha, hein? A boneca pode virar algo totalmente diferente. A Spinel pode ser uma ótima atacante com dano bruto ou pode virar uma suporte debuffer. Pra vocês terem ideia do que é o poder da build. Então tome muito cuidado pra não fazer a build errada e estragar a sua boneca. E você tem que ter mais dificuldade ainda pra conseguir recursos pra poder consertar alguma a build errada, então tome cuidado. Pegou a Spinel? Vê no canal aqui que eu vou postar amanhã. Eu vou postar amanhã guia completa sobre a Spinel. Então se você pegou a Spinel, eu já vou dar um adianto. Pra ela, build verde ou azul, preferencialmente pra quem tá iniciando, build verde pra Spinel. Build verde pra Uehara Rin e build verde pra Starot. Vocês estão vendo que essas três eu recomendo build verde, tá? O que é build verde? É colocar três suportes verdes e colocar as skills baseadas em ativações de bolinhas verdes. Vou mostrar já já pra vocês. Bom, recomendação pra começar o jogo, Uehara Rin ou Astarot. Básico. Se quiser começar com a Spinel, espero que você esteja acostumado com jogos de hack slash. Beleza? Que nem Honkai Impact. Tem que esquivar muito e atacar bastante. Então é isso. Vou mostrar pra vocês o que é build, tá? Agora já já. Primeiro inventário. Vamos lá. Inventário aqui é o Eipo, aqui fica suas armas, aqui é o espaço do seu inventário, tá? Não confunda. Aqui recicla. Vira, vira, isso daqui, mano. Não faz isso com armas UR, tá? Aqui você tranca os equipamentos. Eu te recomendo trancar tudo que é UR que você pega, você tranca, menos repetido. Repetido, você vai clicar aqui, ó, Improviso Skill e aumentar 1 barra 5 pra 2 barra 5. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? 5 barra 5, beleza? Que é o Skill Level, ou seja, aumenta o level da Skill da descrição que tá lá, dos efeitos que a sua arma dá. Olha só aqui, ó. No 5,5 aqui vai pra 8%, tá vendo? Magatamas que são, tipo seriam os Cosmos, Pedrinhas, essas coisas que você vai colocar nas suas armas, tá? Isso daqui muda completamente sua personagem, tá? Você pode colocar 4 Magatamas de ataque na sua arma e ela vai dar muito ataque. 4 Magatamas de crítica vai dar muito crítico. 4 Magatamas de defesa vai virar uma tanca. 4 de HP ela vai estar curando de acordo com a obeda dela, eu acho. Mas eu acho que HP hoje em dia ainda é mais usado. É mais defesa e crítico. Então, o meta atual do jogo, ele tá tão, tão, tão intenso que você tem que escolher qual Taimanin você vai colocar só Magatama de crítico e qual só Magatama de defesa. Hoje em dia tá assim, galera. Tá? Então você tem que especificar bem na sua conta. Logo no início mesmo, se você vai querer matar a Taimanin em DPS, saiba, a Astralote é DPS. O Errarahim é DPS e o Aymor, ou seja, ela aguenta tancar, mas ela bate também. Suporte. O Errarahim não seria pra suporte, beleza? Então, nem a Astralote é suporte. Eu quero uma suporte. Temos suporte. Tem uma Shizui, que é uma boa suporte. Só que a meta atual do jogo é a Shizuru. Só que eu não indico pra vocês, eu indico mais pro Endgame a Shizuru, porque você tem que ter uma gama de opções de suporte pra poder equipar ela bem. Tá? Então, são Taimanins aí de nível avançado, que não é recomendado você pegar agora. Agora é você pegar DPS pra você ir até o Endgame. Subir o Arena Tower com DPS, tá? Bom, então você vai, saiba que Magatamas SR de crítico, tá? Ah, mas tá, eu tô com atributos ruins. Reset. Aí você vai aqui, Reset. Escolhe o atributo que você quer e clica em Reset. Isso daqui você farma também, tá? Tudo aqui no jogo é farmável. A única coisa que não é farmável é skin lendária, tá ligado? Resta tudo farmável, beleza? Bom, suporte. Aqui são as suportes que elas dão efeitos incríveis nas suas Taimanins. Por exemplo, essa daqui que é vermelha. Ela aumenta o seu dano quando você ataca inimigos com debuffs. Ou seja, se o inimigo tá com debuffs, você deu um debuff, redução de defesa e você ataca esse inimigo, o dano do seu ataque vai ser aumentado em 35% só porque esse cara tá debuffado. Olha que legal. Tá? Então o ataque nele vai ser maior ainda quando ele receber esse ataque. E ela restaura a vida também, 7%. Tá? Então, além de te dar esse benefício, ela também restaura a sua vida. É uma ótima suporte ela. Beleza? Outra aqui. Essa é a Weharahin. Ela aumenta a chance de crítico em 15% mais pra humanos, tá? As Taimanins aqui, elas têm raças e tipos. Tem humanas, demon e máquinas. E tem tipos azul, vermelho e verde, tá? Aqui é uma verde, ó. Assiste. Uma suporte. As suportes também tem tipos, tá? Vamos lá. Então é pra Taimanins do tipo humanas e que usa build verde. Então pra Weharahin é muito boa. E aumenta o dano em 3% por cada inimigo perto. Ou seja, cada inimigo que estiver perto de você, que estiver na fase com você lá, pertinho de você, você vai ganhar 3% a mais. Ou seja, se tiver 20 inimigos, vai ter, sei lá, 3% vezes 20. Beleza? E tem a passiva. Isso daqui é o efeito. Equipou, tem esse efeito. A passiva só é contada, se você usar esse suporte aqui, como principal, como main. Se esse suporte estiver na segunda casinha, lá no segundo slot ou no terceiro slot, aqui embaixo nada funciona. Então pra essa passiva funcionar, esse suporte tem que estar no primeiro slot, main, tá? Principal. Beleza? Expliquei sobre suporte. Agora materiais, tá? Aqui vai ficar as suas coisas, meio bagunçado mesmo. Mas cada coisa aqui, depois você vai entender, compreender direitinho. Os vouchers de skins, você não vai usar. Agora você vai deixar guardado, tá? Porque você vai começar, você vai amadurecer depois do jogo. Você vai ter mais consciência do que você vai gastar, do que você vai investir e tal. Então você vai, melhor no início, deixar guardado muita coisa, tá? E aqui, Crash, você não vai usar isso daqui. Isso daqui é mais pro PVP. Como o PVP não é competitivo, então você ignora isso daqui, tá bom? Por enquanto, depois você ver um vídeo aí no canal, deve ter sobre Crash. Se não tiver, eu faço. Mas isso daqui é muito simples. Você vai equipar pra poder subir Arena Tower ou PVP. Aqui aumenta o dano de todos os personagens, mas somente esse só funciona no Arena Tower e no PVP, beleza? Lembrando, o PVP não é competitivo e não tem recompensas significativas, então ignora. Só pega 6 mil pontos pra liberar a lote de arena. E armas de arena são mais fortes que as armas do Gatian, tá? Em quesito de ataque e crítico, beleza? Bom, Collection aqui é o álbum do jogo, tá? Você vai vendo as coisas tudo aqui. Comissão vai chegar, talvez amanhã isso daqui, não sei. Talvez amanhã chegue isso daqui, hein? Tô gravando vídeo hoje, hein? Dia 2 vai chegar daqui, tá? Será? Não sei. Beleza. Bom, expliquei, tá? Começou o jogo agora. Aqui, ah, tá. Os crafts aqui embaixo, ó. Aqui você grafita as coisas, tá? Então você vai grafitar as coisas. Grafitei aqui, ó. Isso daqui. Que é pra eu poder resetar coisas de magatamas aqui e arrumar as magatamas. Ficar o mais perfeitas possível, ó. Tô arrumando uma aqui, ó. Quero resetar. Isso daqui é deixar no máximo. Aqui, daí eu clico aqui. Clico aqui, ó. Kit Damage. Alto. Daí vai indo sozinho. Tá vendo? Eu posso parar a hora que eu quiser aqui. Ou ele para quando ele alcançar o... Quando ele alcançar o objetivo de ter completo, ele para. Bom. Aqui embaixo, continuando. Private Room. Tá bugado por enquanto, mas é só pra você ficar vendo o personagem 3D girando. Mexendo. Aqui é pra você colocar suas taimanins aqui, porque elas vão ficar num tempo aqui no laboratório. E você vai ganhando skill point aqui. Clica pra jogar ela aqui. E aqui você vai ganhar EXP pra taimanin, tá? Então você vem aqui no laboratório. Nossa, tá lento, hein? Aí você clica aqui e ela vai ganhando XP, tá vendo? Aqui é pra upar arma, também é bom. Pra quem não tem recurso, colocar arma aqui pra upar XP de arma. Aqui você não vai usar aqui de início. É mais da Indie Game, porque tem muitos recursos repetidos. Tá? Então você não usa isso daqui jamais. Só bem depois da Indie Game. Tá? E aqui você vai usar pra poder craftar AP pra você. Isso mesmo. Craftar AP. Tá? E você vai tá farmando AP aqui, ó. São APs, ó. Tá vendo? Tubos de AP. Beleza? Que é pra você tá usando e upando isso daqui. Esse AP aqui. Vamos lá. Aqui. Expliquei, 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 expliquei tudo aqui. Beleza. Aqui é o painel pra você ficar vendo aqui, ó. O que que tá ativo na sua conta. Aqui tá ativo BP e tal. Ah! Luz! É... Como que eu aumento meu AP? Você vem aqui na taimanin. Clica nela aqui. E você dá presentes pra ela. Isso mesmo. De 5,5 por dia. Aqui em afinidade. Você dá presente. E você ganha recompensas e ganha ações também. Ela tem ações na tela. E ganha recompensas. Aí no level máximo você libera. Drop rate 20%. Ou tem taimanins, que nem essa daqui. Que você ganha drop... Que você ganha mais AP, ó. Clica aqui nela. AP mais 15. Mais 15 AP máximo. Beleza? Como que eu mudo isso? Você vai clicar aqui. Clica nessa bolinha aqui. E aqui você coloca três taimanins com... Que dão mais AP pra você. Daí você vai ter um acréscimo ao AP máximo, tá? Aqui você coloca armas. Pra poder aumentar seu ataque. E aqui o tanto de suporte que você tiver. Você vai ganhando de HP. Só que você não vai usar agora no início. Porque você precisa de usar armas. Você não vai poder colocar armas aqui. Você não vai ficar sem arma pra poder jogar, né? Bom... É... Expliquei tudo já. Por cima, rápido. Tutorial rápido pra todo mundo. Começou a jogar agora. Agora eu vou explicar sobre... É... Quem começa a jogar. Beleza? Já expliquei tudo. Todos os botãozinhos aqui, tudo lá. Outra coisa. Clica aqui, ó. Pra poder reduzir o gráfico. Setting. Coloca tudo low. Aqui você reduz o gráfico. Beleza? Login bônus. Pra você ver o bônus que você vai ter e tal. É... Se você quer colocar... Cupom COD. Tem o cupom COD. Clica no cupom COD. Coloca o teu ID da sua conta. Depois o código do cupom. Pra você pegar a recompensa. Resgatar a recompensa. Beleza? Tem vídeo também explicando. Tutorialzinho aqui que tem no canal. Como pegar, resgatar, código e cupom. Cupom COD. Bom... É... Expliquei tudo. Tá? Vamos lá. Começou a jogar. Escolheu a Zag. Começou. Quem você vai comprar? Astarote ou o Errarahim? Já dou o papo já. Tá? Quero a Spinel? Pode pegar a Spinel. Só que você tem que saber. Porque a Spinel é um pouco mais avançada. Então você tem que esquivar um pouco mais. Vai ter que ter uma jogabilidade melhor. A Spinel é ruim? Não. Pô. Jogo com a Spinel. Como que ela é ruim? Colocar no 87. E um dia rushei. Ela pus o level 1. Leve o 81. Só não rushei o 87. Porque eu tava esperando craftar o quadradinho verde. O cubo. Porque eu precisava pra poder colocar no 87. Mas tá aqui. Leve o 87. Se ela fosse ruim, eu não upava ela. Se ela fosse ruim. Rui não comprava todas as skins dela. Todas, cara. Todas aqui. Entendeu? Então, não vou ser hipócrita com vocês, tá? Bom. Quer pegar a Spinel? Pode pegar. Aconselho pegar o Errar a Rin. E a Staroth. A Staroth vai te carregar a conta, cara. A Staroth vai carregar a tua conta. Você vai até enjoar. Você vai dizer. Pô, que jogo sem graça. Por que? Só segurar um botão e atacar. Beleza? Não tem segredo. Bom. Depois que você escolher uma tamaninha. Saiba que você tem que ter 3 tamaninhas na sua conta. Com só as principais do jogo. Por quê? Porque se você for subir a Arena Tower. Aqui, você vai em Arena. Aqui é a Arena Tower. Você vai com 3 tamaninhas. 1, 2, 3. 3 slots. Beleza? Time Fire VR. Que é o End Game. Também. Você vai com 3 tamaninhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 tamaninhas. Então, você tem que ter sensa que você precisa ter 3 tamaninhas fortes. Não adianta você ter 20 tamaninhas na sua conta. E todas são level 75. Você não vai conseguir fazer nada. É melhor você ter 3 tamaninhas. Leva 81. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou escolher meus tamaninhas? Você já começou com a Azag. A Azag é verde. Aí, você escolheu uma outra. Ou a Astaroth. Ou o Errarahim. Ou qualquer uma outra. Supondo que você escolheu. Vai. A Astaroth que é vermelha. Beleza? Então, vamos aqui. Você já está com a Azag. Supondo que você seja muito inteligente. E você vai utilizar a build dela azul. E supondo que você utilizou a sua inteligência no nível máximo. E colocou realmente a build azul nela. E colocou essas 3 skills nela. Supondo que você fez isso. A tua Azag vai ficar forte. Lembrando. Para ativar essas bolinhas. Tem que colocar suportes. 3 suportes azuis aqui. 1, 2, 3. Beleza? Arma. Aqui equipa a arma. Arma level 60. Habilita todos os espaços. Beleza? Então, deixa a arma level 60. E coloca as Magatamas aqui. Beleza? Pronto. Tá. Agora eu tenho a Azag que é verde. A Azag é verde aqui em cima. Verde e humana. Eu vou pegar a Astaroth. Beleza. Pegou a Astaroth. Supondo que você tenha pegado a Astaroth. Ou pode pegar o Errarahim. Independente. Mas elas são vermelhas. Está aqui vermelhinha. Tá? Aí se você pegou a Astaroth. Você foi inteligente. Muito sagaz. E utilizou a build verde dela. Que é exatamente desse jeito. E colocou 3 suportes verdes aqui. E colocou uma arma aqui. Aí você foi jogar. E viu que o jogo é mais fácil do que você pensa quando está com a Astaroth. Beleza? Tá. Mesma coisa com o Errarahim. Se você pegou o Errarahim. Supondo que você utilizou a magia dos deuses da inteligência máxima. E fez a build dela. Que é essa skill aqui. Que são essas 3 skills aqui. Ignora o quarto aqui. Tá? É só essas 3 aqui. Colocou essas 3 skills. E colocou 3 suportes verdes. Colocou uma arma UR nela aqui. Colocou uma gatama de crítico. Você fez isso. Beleza também. Tá? Bom. Já tem uma taimarin verde. Que é a Zag. E uma vermelha. Agora precisa de uma azul. Lembra que são 3? Mas por que Luz? Você tem que escolher 3 taimarin de cada cor diferente. Porque na Arena Tower. Eles dão 5 cristais para você. Azul. 5 cristais vermelhos. E 5 cristais verdes. Totalmente de graça. Por que? Para você upar. Os 5 cristais gastar em uma verde. Em uma azul e outra em uma vermelha. Entendeu? O jogo não te dá 15 cristais vermelhos. O que é cristal? Isso daqui. Vou mostrar aqui. Isso daqui. Aqui. Os cristais. Verde. Azul. Vermelho. Na Arena Tower você pega 5. 5. 5. Por que? Porque o próprio jogo fala. Você tem que ter 3 de taimarin. Uma de cada cor. Porque eu vou te dar uma de cada cor. Para você colocar uma de cada cor no nível alto. Você entendeu? Ahá. Beleza. Agora que você já entendeu essa coisa simples. Vamos escolher uma taimarin. Então azul para você que está iniciando agora. Você vai clicar aqui. Cliquei aqui. Aqui. Azul. Gente. Mais luz não tem nenhuma taimarin. Não importa. Você pode fazer isso. Vai aparecer tudo preto e branco aqui para você. Mais ou menos você olha. Beleza. Qual é a medalha azul para começar? Shiranui. Que ela tem cura. Tá? Então a Shiranui lá tem cura. No Senkou. Supondo que você é uma pessoa extremamente assim. Sabe? Assim. Que capta tudo no ar. E você fez ela. Fiz uma build vermelha para ela. Senkou. Senkou. Com essas 3 skills certinho. E você colocou 3 suportes vermelhas aqui. Colocou uma arma UR. Perfeito. A sua Shiranui vai estar curando. Dando muito dano com essa build. Shiranui. Azul. Então você tem um time já. A Zag verde. A Staroth. Ou a Harahim. Ou a Spina. Porque é uma outra vermelha. E a Shiranui azul. Perfeito. Tá? E o seu trio já. Agora é só focar nas 3. E comprar 3 skins para cada uma. 3 skins, Luiz? Sim. Para elas ficarem fortes. Tem mais fortes ainda. Elas tem que ter no mínimo 3 skins cada uma. Que você compra onde? De graça. Eu já vou mostrar. Mas, Luiz. A sua Shiranui está 81. A sua Kiraná está 87. Como assim? Hipócrita. Não, gente. Calma. Minha Shiranui está 81. Porque eu joguei com ela no início. Só que aí depois do... Quando eu cheguei no mid game. Eu parei e troquei para a Kiraná. Ah, então a Kiraná é mais forte? É mais difícil jogar com a Kiraná. Nível de dificuldade da Shiranui? 1. É fácil jogar com ela, pô. E fácil equipar ela? Nível de dificuldade da Kiraná? 3. É extremamente difícil. Tem que saber equipar e buildar. Se você buildar errado. Não vai dar o mesmo resultado. Tá? Como eu te falei. Que aqui no jogo dá para você fazer 15 builds diferentes. Que muda completamente a sua boneca. Completamente. Muda tudo, galera. Tá? Então, a Kiraná. Com a... Se vocês fizeram a build dela e tiveram o erro de colocar coisa que não deve, magatoma que não deve e tal. Não vai ter a mesma... Não vai funcionar igual a minha funciona, tá? Então, no mid-game você pode pegar a Kiraná. No início eu não recomendo porque é muito difícil. Ah, mas eu manjo do jogo já. Aí, beleza. Quer começar com o Kiraná, Astaroth e Emily? Pode começar. Astaroth vermelha, Kiraná azul e Emily verde. Começou com as três mais fora do jogo? Beleza. Pode começar. Só que vai ser difícil, cara. A Kiraná. Você não vai ter suporte para poder equipar nela. Para tornar ela uma maga apelativa, que a Kiraná é uma maga. Para você tornar essa maga extremamente forte como ela é no end-game, você vai ter que ter recurso para poder colocar nela. Você tem? Não tem no início. Calma. A Emily. Mesma coisa. Você tem suporte para colocar na Emily? Não tem no início. Então, calma. Agora na Astaroth, se você colocar três suportes R vermelho, a Astaroth vai estar dando... Nossa! Vai estar dando muito trabalho para os inimigos, cara. A mesma coisa da Uehara Rin. Beleza? E lembrando, as três usam a build verde. E no início do jogo, você vai ganhar um voucher, um ticket para você escolher suporte. Você vai escolher um suporte verde. Que é essa daqui, ó. Você vai pegar esse suporte aqui no início do jogo. O jogo vai te dar de graça um ticket. Você vai pegar esse suporte aqui, ó. Essa daqui. Você vai pegar essa? E está na minha Uehara Rin aqui, ó. Está na minha Uehara Rin. Para vocês verem que o que eu falo é verdade. Olha lá. Estou equipado na minha Uehara Rin essa suporte. Aqui, olha aqui, ó. Como principal ainda. Está vendo? Então, escolha suporte. Tá? E essa verde. Beleza? No início do jogo. Bom, continuando. Você escolheu essas três, Taimanin? Você escolheu as três? Agora é a hora de upar. Você vai upar aonde? No modo história. Vai jogar no Waze mesmo. No médio e tal. Com a sua arma level 1 mesmo. Quer upar a arma? É aqui. Pegando recursos aqui, ó. Você vai ver. Recursos que upem a arma. Você vai ver assim. Ah, esse daqui upa a weapon, ó. Arma. Então, vou ter que farmar mais para cá. Ah, eu quero upar meus suportes. Aí você lê aqui, ó. Para suportes. Vou ter que farmar mais para cá. Preciso de gold. Farmar mais para cá. Ah, preciso pegar maga... Eu tenho que upar magatama. Farmar mais para cá. Beleza? É isso, galera. Não tem segredo. Não é tão difícil. É difícil para quem vem de um gacha. De um outro gacha. Entra aqui e comete diversos erros. Por quê? Porque pensa que é igual aos outros gachas. Só que não é. Você viu que em todo momento aqui que eu ensinei vocês a como começar com o pé direito. E em nenhum momento eu falei, vai rodar o gacha? Não vai para rodar o gacha. Vocês viram? Em nenhum momento eu falei para vocês irem rodar o gacha. Percebeu? Porque não é para você rodar o gacha no início. Não é. Ainda mais esse gacha que está aqui. Que nada daqui é favorável para vocês no início. Nada. Nada daqui é favorável para vocês no início. Está com ficha? Começou com a spinel? Beleza. Só que essas armas aqui da spinel. Elas podem vir a qualquer momento. Em qualquer gacha que você rodar. Não é arma limitada. Não é arma lendária. São armas comuns. Elas podem vir em qualquer gacha que você rodar. Pode dar sorte de vir essa arma. Ela vai estar na pool já a partir de amanhã. Então fique calmo. Beleza? Vamos lá. Começou o jogo. Vai para o main quest. E faz aqui. E vai upando. Vai upando. Vai upando. Essa daqui eu estou atualizando. Porque tem funções aqui que não tinha antes. E o layout também mudou. Bom. Eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci. Deixa eu pensar aqui. Tentar lembrar. É que tem tanta coisa para explicar no início. Aqui BP. Lembrei. BP você vai gastar fazendo arena. Para poder pegar 6 mil pontos e liberar a arma de arena. A arma de arena é boa? Sim. Você vai clicar aqui e pegar a arma de arena. As melhores que tem para você free to play. É aqui. Eu uso no meu errarahim. Duas de arena. Cinco, cinco. Você vai comprar a de arena e comprar mais quatro cópias. Para fazer cinco, cinco. Tá? Cinco, cinco. Quanto mais cópias você tiver da arma, mais forte ela fica. Aqui é a arma de arena. Eu comprei ela gratuitamente e peguei mais quatro cópias gratuitas dela. E também a sub também é a arma de arena, galera. Beleza? Agora quais skins comprar no início? Vou te ensinar também. Aqui no story você tem costumes. Beleza? As skins iniciais são sempre Secret Garden. Que elas vão te dar crítico. Ataque crítico. Se não tiver Secret Garden, você vai procurar skins grátis por gemas que vão te dar ataque crítico. Tá? Por exemplo, você começou com o Astaroth. Tem Secret Garden e Astaroth. O errarahim. O errarahim tem Secret Garden, se não me engano. Tem sim também. Tá? A spinel. Ela já não tem. Porém, você pode pegar uma outra skin pra ela. Você vem aqui na spinel. Você vem aqui. Essa daqui, ela dá o que pra ela? Vamos ver. HP ataque. Aqui dá HP ataque também. Tá vendo? Aqui já dá defesa e crítico. Aí você vai ter que escolher. Tá? Aqui é a época dela que dá ataque crítico. Só que é época. Você tem que ter esferas dos desejos. E você que tá começando agora, você não vai conseguir pegar. Não fique frustrado. Eu também deixei de pegar várias skins no início também. Que eu comecei. No início que eu comecei. Além de ter que chutar esfera, eu tinha que gastar gemas também. Que na minha época, quando eu vim aqui, ó. Na minha época. Não era só 140 esferas aqui. Não. Tinha que ter 100 esferas mais 1000 gemas. Pra comprar uma skin épica. Na minha época era mais hard, galera. Tá mais safe pra vocês hoje. Tá? Então não se preocupe com isso. Beleza? Mileage. Vou explicar. O que é Mileage? Aqui você clica em MISC. E aqui você clica em Mileage. Já tá aqui clicado. Mileage é essas fichas rosas. Que você junta elas de acordo com os Gatch. Então se você roda a Gatch, você ganha a ficha Mileage, tá? Aqui você nunca vai comprar nada daqui, ó. Não compra espada. Não compra suporte. Não. Você vai comprar esse suporte aqui. Então você vai juntar pra poder pegar esse suporte aqui. Beleza? Porque ela dá invencibilidade e é azul. Você pode trocar de cor. Pode trocar em qualquer tamaninho. Qualquer build. Beleza? E ela restaura a tua vida. Ela te revive. Se a sua vida vai pra zero, ela te revive. Beleza? Aqui é consumo. Você não vai gastar isso com nada. Não compre. Não compre AP. Zerou? Fecha o jogo. Vai jogar outro jogo. Espera carregar. Beleza? Mas não gaste só gemas aqui. Gemas é pra comprar skins. Três skins pra cada tamaninho. Três tamaninhos. Três skins. Ou seja, você vai ter que comprar nove skins. Beleza? Então você vai ter que ter gemas pra comprar nove skins. Três pra cada tamaninho sua. Aqui você vai juntar corações verdes pra comprar esse ticket aqui. Esse daqui. Perdão. Esse daqui. Pra poder chamar uma tamaninha de alguém na lista do amigo. Pra te ajudar a subir o andar do Arena Tower, tá? Aqui é evento que tá em vigor. Mas acaba amanhã. Tipo, é hoje o último dia. Que é onde você vai jogando o jogo. Vai ganhando o biscoito de Natal. E trocando por itens aqui. Aqui você pegaria o lobby. Eu já tenho esse lobby. Mas quem não tem esse lobby aqui pode pegar. Eu já tenho esse lobby aqui. Que é do ano passado. Mas todo ano volta. Então tá aqui, ó. Quem não tem o lobby. E quem não consegue pegar agora. Pode pegar no Natal que vem agora. Em dezembro de 2024 pode pegar. Que vai botar, tá? Beleza. Aqui como eu já gastei em tudo. Vou pegar aqui os gold, né? Peguei os golds aqui. E pra você poder usar o gold. Você vem aqui no inventário. Material. Vem aqui no gold. Vender os golds, beleza? Aí, ó. Esse coraçãozinho aqui. É pra você abrir. Abrir sempre de 10 em 10. E pegar um desses itens. Que são os presentinhos. Pra você dar pra tamanhinhas. Pra poder upar. A afinidade. Como eu falei pra vocês, tá? E isso daqui. É pra poder despertar tamanhinhas. Do level 75. Pra chegar até 81. Aqui é em Blame Friend. Que são fichas tamanhinhas. Não craftskins. Antes de ter tamanhinhas. Level 80. Por quê? Pra você upar tamanhinhas. Do level 85 pra frente. Você gasta essas fichas, tá? Elas são muito difíceis de você farmar isso daqui, tá? Aliás, não é nem farmável. Então, não gaste nisso daqui, ó. Craftando skins. Aqui, ó. São skins grátis. Você clica aqui. Level 5. Você craftskins, ó. Tá vendo? Skins. Você faz skins usando fichas tamanhinhas, ó. Tá vendo? Não faça isso. Porque essas skins te dão muito pouco HP. Não mudam em nada. E eu só faço isso quando eu atinjo o level 60 das minhas tamanhinhas. Level 87, perdão. Aí sim eu faço uma skin craft, tá? Atingi o level 87. Aí eu faço skin craft, beleza? Se eu não tiver 87, eu não faço skin craft, beleza? Bom. Explicando isso pra vocês já. Tá? Eu acho que não faltou nada. Expliquei tudo. É. Gemas. No início é pra você comprar 3 skins. Pra suas 3 tamanhinhas principais. Escolha 3 tamanhinhas de cores diferentes. O que eu recomendo pra iniciar é com o Astaroth ou o Errarahim. Que são fáceis de buildar. Fáceis de jogar. E ambas são extremamente fortes. E ambas você usa no endgame do jogo. Tanto é pra vocês verem que aqui. Que é o pós-endgame do jogo. Aqui já é pós-endgame. Vocês podem ver que eu tô usando aqui, ó. Qualquer fase aqui, ó. Clico aqui, ó. Tô usando o Errarahim aqui, ó. Aí o Errarahim tá aqui em peso aqui, ó. Firme e forte. Tá vendo? Pós-endgame aqui, ó. Tá aqui o Errarahim, beleza? Então é isso, galera. Aqui também tem as ações que você habilita. Tá vendo? As ações aqui. Tá tudo aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E o próximo vídeo.